Padre, mulher não trai, mulher se vinga, é verdade, padre? Totalmente errado isso. Eu não sei quem foi que inventou isso, minha filha. Mulher não trai, mulher se vinga. Chifreira se vinga, mulher se valoriza. Se teu marido te traiu, não vá sair por aí pegando todos. Por quê? Porque a fama de chifruda passa, mas a de pericote, de mulher da vida, dura eternamente. Você sabe que é fácil colocar um homem na sua cama hoje à noite. Difícil é acordar e tomar café com ele na manhã seguinte. Tem um caso aqui pertinho da igreja, que o garotinho chegou em casa de cinco anos chorando. Mamãe, eu nasci de um ovo, mamãe. Ela disse, não, você nasceu da barriga de mamãe. Por que você está falando isso, filho? É porque quando eu passei ali no prédio, na portaria, tinham as mulheres dizendo, tá vendo esse menino velho? É filho daquela galinha do quinto andar. Se o teu marido te traiu, não vá devolver com a mesma moeda. Mostre que você tem personalidade e que você é diferente, tá bom, filha?